Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, beleza? Eu vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote Agora galera, voltando ao vídeo de hoje, estou aqui com brinquedos de dinossauros que andam, galera Temos dois brinquedos de dinossauros aqui, que andam a pilha e nós vamos fazer uma corrida entre eles Vai ser super legal Só que antes de começar a nossa corrida, eu gostaria de saber qual é o dinossauro preferido de vocês, galera Comentem aí nos comentários qual é o dinossauro preferido de vocês, ok? O meu, sempre quando eu faço vídeos de dinossauro, eu comento para todo mundo que é o tiranossauro Rex Eu gostaria de saber o de vocês, beleza? Então, deixa muito like se vocês gostam de vídeos de dinossauro E agora eu vou abrir para vocês e mostrar quais são os dinossauros que a gente tem aqui Temos aqui o alossauro, o alossauro e o espinossauro, beleza? Vamos abrir primeiro aqui o alossauro, galera, vamos lá Deixa eu puxar aqui, opa Deixa eu puxar aqui, gente, puxou aqui a caixa Vamos aqui, puxar aqui, tirar aqui, olha que ele está Aqui também Opa, vai aqui Olha aqui, galera, o nosso alossauro Que bonito, galera Ele é verde com essas partes aqui Rosa aqui e tal E acende, né? Que fala aqui que ele faz rugido e ele ainda acende e anda Ainda balança a caixa, ok? Então o primeiro que vai participar da corrida é o nosso alossauro E aqui temos o que? O espinossauro Vamos abrir aqui, galera, o espinossauro para a gente ver Como é que é o espinossauro Olha! O nosso espinossauro, galera Que legal! Os dois são muito bonitos com essa parte aqui, ó Também da mesma cor aqui E ele vai andar E vou fazer uma corrida entre os dois Mas primeiro eu vou testar cada um Vou colocar a pilha primeiro no alossauro E a gente vai ver ele andando E depois eu vou trazer o espinossauro Para a gente ver como é que ele seca Vamos lá? Então, galera Já coloquei pilha no nosso alossauro E agora nós vamos ligar e vamos ver ele andando A gente vai deixar ele andar até a parte da mesa Vamos lá Bora ligar aqui Aqui que liga Ih, galera, olha Ele está todo brilhante, ó Olha, galera Ele anda igual um dinossauro de verdade Olha que legal! Ele está andando e está brilhando ao mesmo tempo, galera Ele vai chegar até o fim da mesa E depois a gente vai voltar Para mostrar para vocês o outro O que é o espinossauro para ver Vai chegar até a parte da mesa Olha como ele é bonito, galera Todo verde Bora voltar para cá Voltando Olha E ele mexe a cauda Mexe os braços Bem legal Parece um dinossauro mesmo De verdade Está andando, ó Olha que interessante Vai espinossauro Quer dizer É o alossauro Vai Uhul E aí, galera Para quem vocês estão gostando? Para esse ou para o outro? Comenta aí Beleza Vai chegar até aqui o final E depois vai ter a corrida super legal Bora lá Pronto Agora vamos desligar ele Desligamos agora Eu vou trazer o outro Que é o espinossauro Para a gente ver como é que é E agora, galera Temos aqui o espinossauro O segundo dinossauro Para mostrar para vocês Vamos ligar e vamos ver ele andando Vamos lá 3, 2, 1 e vai Olha Nossa, galera Esse é mais rápido Só que ele Pronto Vai Está andando em diagonal Bora voltar aqui, ó Opa Vai Olha como ele anda, galera Ele parece que é bem mais rápido Que o outro, né Mas só que ele não vai reto Vamos lá Uhul Vamos lá Andando Bem legal Esse aqui, galera Também, ó E brilha Igual O outro Também aqui Nas mesmas partes Olha Muito divertido Anda O outro demorou um tempo mais Para poder Passar, galera Da mesa, né Esse daqui não É um pouco mais rápido Mais veloz, né Mas Muito legal Deixa eu desligar ele aqui E agora, galera A gente vai Para a corrida Entre os dois dinossauros E aí Quem será que vai ganhar? O alossauro Ou o espinossauro? Vamos lá para a corrida Vamos lá, galera Os dinossauros já estão aqui Para fazer a corrida Super legal E como vai funcionar? Eles já estão aqui E vão ter que chegar Até a linha de chegada Que é essa azul aqui, galera E aí Quem será que vai ganhar? Vai ser o melhor de três Então Quem ganhar três vezes Vence a primeira fase Para quem você está torcendo? Para o espinossauro Ou para o alossauro? Comentem aí, tá? Agora vamos lá Vamos ligar aqui O espinossauro Vamos ligar o alossauro Vamos lá, galera 3, 2, 1 E vai Olha aí Parece que o espinossauro Saiu na frente O espinossauro Saiu na frente, galera Olha isso Mas ele parece Será que ele vai cruzar Primeiro a linha de chegada? Ih, galera Ih, não Tá voltando Tá voltando Parece que ele Ele viu Que tem alguma coisa errada E voltou aqui Tá voltando, galera Já o alossauro Tá ali Em primeiro lugar Olha aqui, galera O alossauro está aqui Já o espinossauro Voltou Mas viu que estava errado E tá voltando para o caminho Bora ver quem vai cruzar A linha de chegada Está logo aqui, galera E aí Olha isso Tá acirrada A corrida dos dois Bora ver Ih, galera Olha isso Olha isso Bora ver quem vai chegar primeiro Na linha de chegada Ih, tantarana Olha O espinossauro O espinossauro ultrapassou ele Só que Tá voltando Você tá voltando de novo Ih, galera Tá acirrada Essa corrida Essa primeira corrida aí Bora ver Olha aqui Voltou o espinossauro Voltou Mas Olha aqui O alossauro está quase Ultrapassando A linha de chegada Só que parece que ele está Andando reto Será que ele está esperando O seu amigo Vamos ver lá Olha lá onde é que tá ele Vai voltar agora Vai voltar agora E esse aqui Olha isso Como é que ele tá, galera Ó Vamos lá Corre Olha ali o espinossauro, galera O espinossauro tá ali O espinossauro tá vindo E olha aqui O alossauro está quase Ultrapassando Aqui A linha de chegada Será que ele vai ganhar, galera? Ih, espinossauro O que que aconteceu? Você está voltando? Olha aqui, galera Ele vai ultrapassar A linha de chegada Olha aqui Vai colocar os pés Colocou os pés Vai ultrapassar A linha de chegada Ih Venceu, galera A primeira rodada Quem foi? O alossauro venceu A primeira rodada E o espinossauro ainda tá ali, galera Confuso Vamos pra segunda rodada agora Galera, como a gente viu Que eles dão voltas A gente vai colocar agora A direção contrária Eles estão virados pra lá E a linha de chegada É desse lado Bora ver Quem vai chegar primeiro Pode ligar os dois dinossauros, galera Já foi ligado Já foi ligado E vamos colocar 3, 2, 1 E vai Eita, galera Quem vai chegar da linha de chegada Olha isso A linha de chegada é ali E aí? Olha O espinossauro tá na frente Tomou a frente, galera Ixi Será que ele vai chegar primeiro? Olha aqui O alossauro já está Olha isso, galera O espinossauro vai cruzar a linha de chegada? Ah, não Voltou Voltou E agora Olha ali O alossauro Está ali, galera E a linha de chegada tá ali Olha que você Aqui, ó Olha o que aconteceu com o espinossauro, galera Ele está meio confuso Mas Conseguiu sair Da Do obstáculo E aí? Quem será que vai ganhar primeiro, galera? Nossa E aí, ó Olha lá Tá quase cruzando a linha de chegada Mas O espinossauro tá perto também, galera E aí? Quem vai chegar primeiro? Opa Quem vai cruzar, galera? Eita Olha isso O espinossauro Passou, galera Venceu E deixou O alossauro Pra trás Então tá Então tá um a um E agora nós vamos pro desempate Bora lá Agora, galera Eles trocaram de posição O alossauro veio pra cá E o espinossauro foi pra lá E vamos ver quem vai vencer essa primeira rodada Ali, ó A linha de chegada tá aqui Vamos lá Pode ligar os dois Quem Vencer Essa última rodada Ganha a primeira fase Bora lá, galera E três, dois, um E vai Bora lá O espinossauro tá na frente, galera Olha, ultrapassou O alossauro Olha isso Ultrapassou o alossauro, galera Ultrapassou o alossauro Mas, olha isso A linha de chegada tá ali Vamos ver Parece que o Alossauro tá indo pra ali, galera Vamos ver quem vai chegar primeiro Olha isso aqui Tá vindo pra cá Você Tá indo errado E o outro está ali, galera Olha O alossauro está aqui E o Olha aqui O espinossauro tá vindo pra cá Eita Ele vai errar, será Olha isso Vamos lá Olha aqui O alossauro, galera A linha de chegada tá ali E o espinossauro tá voltando E aí Quem será que vai ganhar, galera Olha ali Nossa, olha ali Ele vai chegar Será que vai chegar Olha aqui Olha isso Olha ali A linha de chegada tá aqui Mas a linha de chegada É mais pra lá Você tá confundindo Parece que, ó Eita Vai passar Olha ali O espinossauro, galera O espinossauro tá indo Direto pra linha de chegada Será que ele vai chegar lá? Ixi Vai passar, será? Olha ali, galera Esse aqui A linha de chegada É aqui Olha Ele virou sozinho Será que ele vai passar Pela linha de chegada? Vamos ver Enquanto isso Ele tá aqui Mas O outro Ainda está aqui, galera Será que ele vai dar uma volta agora? Passou aqui E Vamos lá Ultrapassou aqui a linha de chegada, galera Opa Foi Então quem venceu Essa segunda rodada Essa terceira, quer dizer Foi O alossauro Dois A um E olha onde ficou o espinossauro ali, galera Muito legal Agora vamos pra segunda rodada Da corrida dos dinossauros Vamos lá, galera Agora A segunda E última fase Vai ser o seguinte Temos aqui Uma torre Com blocos de gelo De brinquedo E cada Dinossauro Tá na ponta Tem aqui o espinossauro E o alossauro Está na outra ponta Eu vou ligar os dois E vamos ver O que que acontece Quem derruba Esse bloco de gelo Primeiro Vai vencer A rodada Beleza? Então quem derrubar Vence A segunda rodada Bora lá Eu vou organizar aqui Pra ligar os dois Vamos lá Vamos lá, galera Eles vão ficar um pouco mais pertos aqui Porque eles vão dar voltas E a gente vai ver Qual que vai derrubar O bloco de gelo primeiro Bora lá 3, 2, 1 E vai Olha isso Vamos ver Quem vai derrubar Os blocos de gelo primeiro Dinossauro verde Tá perto Mas ninguém sabe Parece Ele tá girando Olha o outro O dinossauro amarelo Também tá voltando, galera Ele viu os blocos de gelo Tá voltando Bora ver Quem vai ser o primeiro A derrubar Os blocos de gelo Ixi, galera Tá perto Os dois estão perto Os dois estão perto Vamos ver Olha O amarelo aqui, galera Tá quase Ixi, passou perto Ninguém derrubou ainda Os blocos de gelo Parece que o verde Vai derrubar agora, galera Será? Que o verde vai derrubar agora? Ixi, galera Algo que nem Eu acho que a gente Não sei Não sei Vamos ver Pra difícil A corrida Olha lá O amarelo O amarelo, galera O amarelo tá perto O amarelo vai derrubar Ixi, derrubou O amarelo, galera Visseu, derrubou o bloco de gelo Então galera, se o verde ganhou a primeira O amarelo ganhou a segunda E ficou empate Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera, tchau